não sei se vai dar para vocês perceber bem que essa daqui é uma varia gata e essa daqui é uma negra tá bom que tá um enxerto aqui e outro enxerto balãozinho aqui eu peguei a negra polinizei com a varia gata tirei tinha bastante pole aqui e botei nessa daqui também só que eu não cortei essa varia gata aqui ela tem um estilo tesourinho aqui ó tá vendo então eu fiz a polinização da negra e essa negra com a varia gata tem outra de gabina ali ó eu vou atualizar para vocês a mãe sementeira olha a quantidade de botão que tem na mãe sementeira muito 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 e eu saí a polinizando tô três quatro dias polinizando ela direto polinizar aqui polinizar ali ontem eu borrifei aqui é água e vinagre aqui ó morreu polinizar essa daqui polinizar essa daqui tá vendo polinizar aqui em cima também polinizar essa daqui mas não rasguei o coisa alguns eu não rasguei polinizar ali em cima aqui ó e ela tá com muito 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 botão muito ó tudo polinizar polinizar aqui também rasgadinho aqui em cima rasgadinho aqui ó polinizar aqui tá vendo muito botão e queria mostrar para vocês também esse aqui são é o cruzamento da negra vermelho e preta com a nossa pacpone eu plantei 35 semente eu acho que foi isso que deu 35 ou 36 ou assim nasceu uma duas três quatro cinco seis sete oito nove só nasceu nove tá bom daquele cruzamento de obeso com a nossa como é que se diz pac pode então vamos ver o que vai sair aí tomara deixa daqui para frente ela continue crescendo porque já morreu um bocado e alguns eu queria atualizar para vocês cruzamento da minha filha da paquipode com a obesa vermelha e preta e negra com a obesa com a paquipode branca nossa mãe sementeira depois de transplante dela tá entupida de botão para poder orir tá bom tá se recuperando muito bem se recuperou né já muito bem e essa daqui também é uma negra eu cortei para tirar o enxerto dela aqui só que ela tá nascendo outra negra aqui essa daqui é filha da mãe sementeira entendeu filha da mãe sementeira essa daqui é a green elf não tem como tirar pode dela eu tentei mas não achei nada aqui não sei como é que eu vou fazer para depois conseguir fazer o cruzamento mas eu vou dar um jeito entendeu aquela ali é eu esqueci o nome dessa daqui o cara que tá na ponta da língua mas esqueci tem essa branca aqui também é brancona que é uma vina mesmo presente um galho tem essa amarela e ela tá bem estolada tem que fazer poda tem aquela outra pequena ali aquela ali tem mais essa daqui aqui ó então assim que nascer as flores aí eu vou fazer cruzamento entre elas depois vou cruzar de novo com a mãe sementeira é muito boa para dar somente ela aceita qualquer tipo de flor sim sendo rosa do deserto tá bom e vou tentar cruzar também para que pode com a nossa mãe sementeira com certeza ela vai aceitar é uma ótima reprodutora muito boa você sabe aí eu fiz uma semente que deu 327 semente num par de vargas só tá 327 semente num par de vargas só mas é isso aí só para atualizar para vocês cruzei negra com varia gata vermelha tá bom e essa varia gata aqui quem não sabe a única que nasceu da mãe sementeira tá então ela filha da mãe sementeira essa varia gata aqui resumindo genética muito 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 boa então provavelmente todas que eu cruzar com ela também deve aceitar a genética aí deixa eu abrir essa negra aqui para vocês verem não é a p200 não é negra negra não pode ver aqui todos eles patrullino quebrou essa ela é vermelha e preta essa daqui é vermelha e preta depois ela vai abrir também com essa negra só para atualizar para vocês tá pessoal deus e logo logo bota a atualização para vocês aí a nossa amarela aí e essa daqui também é interessante ó essa daqui e ela é ver seu branca bom ela é aquela flor que nasceu branca ela não é aquela que tem um nome que tem um nome eu esqueci o nome dela ela nasce verde às vezes nasce rosa às vezes ela nasce com as bordinhas meio avermelhada roxa de repente ela nasce toda toda vez parecendo uma folha toda vez hoje ela nasceu com essa mutação aqui entendeu aqui é TS-301 aí ó eu ainda não fiz polarização com ela não mas é a TS-301 fiquem com deus pessoal até mais e aí e aí e aí